Começando mais um vídeo aqui na Argentina, na Praça 9 de Julho, em frente ao Obelisco e tá um movimento, muita gente, vamos andar por aqui pelas ruas e conhecer um pouquinho desse movimento todo. E aqui fica o tão famoso Obelisco que tem 67.5 metros, nossa ele é muito alto e esse Obelisco ele não existia, nem a rua 9 de Julho, e aí tinha uma igreja no lugar aí destruíram a igreja e fizeram a Avenida 9 de Julho e logo depois fizeram aqui o Obelisco. E muita gente vem pra cá pra tirar foto e fica um movimento aqui, tem vários prédios em volta tem esses telões, tem um telão ali, tem outro, tem essa praça que passa muita gente e tem várias avenidas, ali tem uma, ali tem outra, aqui tem mais uma, aqui tem mais uma é muito movimento esse canto todo. E aqui tem essas letras, o B e o A, que representam Buenos Aires, aí ali atrás tem o Obelisco e a bandeira da Argentina e uma fila bem grande, vai até lá na esquina, pro pessoal tirar a foto aqui. E essa avenida que nós estamos é a Corientes, ela fica pertinho do Obelisco e é uma avenida bem grande que pega vários bairros e o que me chama bastante atenção aqui nesse pedaço, tem muitos teatros. atrás de mim tem um enorme, do meu lado tem outro, a gente acabou de passar por mais um e lá na frente a gente sabe que tem outros teatros também, bem grandões. E pra quem não sabe, eu sou atriz e estudei teatro cinco anos lá no Rio de Janeiro, então assim, a gente gostava muito de ir no teatro, né amor? É verdade, aqui, cada teatro que você passa, tem um monte de peça em cartaz ao mesmo tempo, né cara? Parece que o pessoal aqui consome muito teatro, muita cultura, é muito interessante isso. Sim, tem algumas peças infantis também, que tava lotado, cheio de criança, então tem muitas opções, assim, isso a gente achou bem legal. E aqui me chamou bastante atenção os prédios, porque tem os mais antigos e os mais novos, existe esse contraste, aí lá na frente tem aquele prédio espelhado, aqui também tem um prédio mais antigo, então tem muitos prédios dos dois lados. Aqui tem essas banquinhas, que tem no Brasil também, aí vende alguns chaveiros, ó, da Argentina, deixa eu ver, tem livros também, a Vental, ó, o Messi, o ursinho, aí tem, ah, uma fada aqui também, ó, o ursinho, aí tem vários livros, ó lá, até camiseta, pra todo canto eles vendem camiseta aqui da Argentina. Entramos numa loja aqui, que vende alfajores, e esse é bem famoso, e é muito gostoso, a gente já comeu desse daqui, então vamos levar desse, e aí tem vários outros também, ah, aqui do lado tem esses chocolates, esse aqui também, ó, esse cachafado também é bem conhecido, aí tem no vidro, e tem assim, na caixinha de papelão. E aqui na Rua Florida também tem muitos prédios, aqui tem muito mais, né, a maioria, acho que todos são prédios antigos. É por isso que é a rua mais charmosa do que do centro mesmo, cara, eu adoro andar aqui, eu tô lembrando de tudo quando eu tava aqui em 2018. E é estreito, né, amor, é bem estreito as ruazinhas, e aí os prédios enormes, olha. E é muito grande, olha, ali é uma loja, gente, é um banco aqui, olha. Olha a porta de aço, e tal, é diferente, então. Caramba, a porta é muito diferente do chegar perto. Olha isso. Gente, é... Nossa, é durona essa porta. Caraca, Denner. Parece um cofre mesmo. E pra cá, olha, tem mais prédios, várias ruazinhas bem estreitas, com muitos, muitos prédios pra cá, pra cá, pra esse lado também. A gente tá andando aqui na região da Praça Circo de Maio, e aqui atrás tem uma catedral que é gigante, parece que é muito antiga e muito importante aqui. É, vamos tentar entrar aqui. Olha o tamanho das portas. Nossa, a porta já é grande, né, e tem um relógio ali. Não, não é um relógio, é um símbolo. É porque é redondo, eu achei que era um relógio, eu olhei rápido. É enorme, Denner. Eu lembro. Gente, você lembra dessa? Eu não lembro. Sim, eu lembro que cada partezinha assim é uma capela diferente, você lembra disso? Nossa, eu não lembrava. Sim, olha, pode ver, aqui é uma capelinha, tá vendo? Aham. E cada capelinha tem um santo. Nossa, vamos ir andando aqui. Olha, é bem comprida e alta. E tem desenho pra todo lado. Em cima... Verdade, tem mais uma aqui, são várias. Capitia de São João Batista. Ah, aqui eles falam. Essa daqui é a Catedral Metropolitana de Buenos Aires e ela é bem grande, muita gente vem visitar aqui, fica bem no centro, bem localizada. Então é um ponto turístico aí. Cara, eu tô embasbacado com a beleza daqui, é muita pedra, muita madeira. Tem muitos detalhes das portas, do teto. Lá em cima, ó, tem tipo uma sacada. Isso tá chamando muito a nossa atenção. É muitos detalhes mesmo, né? Sim. Toda hora que você olha, você acha um detalhe diferente, cara. Poderia passar o dia inteiro aqui e ir achando coisa. É. Impressionante. E aqui, ó, tem um confessionário. Tem vários, na verdade, um do lado do outro. Quer se confessar? Eu não sei se eu me confesso porque eu não sei falar direito espanhol, daí o padre não entende direito. Ele me dá penitência errada. Ele acha que eu pequei mais do que eu pequei, então eu não quero fazer isso não. Para de falar besteiras, deve ser até pecado. É pecado isso, Denner. A gente tá aqui agora na frente da casa rosada. E esse rosado, para chegar nesse tom, misturar o cal com sangue de boi. Ah, eu fiquei meio enjoado com isso daí, cara. Imagina para dar manutenção, dizer, será que mataram mais boizinho? Ai. Tomara que não. Tomara que a tecnologia já tenha ganhado essa tonalidade e conseguiram. Mas, enfim, aqui o presidente não mora, ele só vem tomar as decisões aqui. E, geralmente, nessa praça tem muitos protestos porque, na verdade, é o presidente que tá ali, né, cara? Como se fosse o Itamaraty, o pessoal vai lá protestar. E aqui, falando nisso, tem os indígenas acampados aqui. Já tem dois anos que eles estão protestando, tentando falar com o presidente. E até agora não conseguiram, né? Mais de dois anos. Sim, pois é. O cara é difícil, hein? E aqui do lado tem um Banco Nacional da Argentina. Eu nem sei se tá funcionando, mas me chamou a atenção porque é muito grande. É uma estrutura gigantesca. Será que isso daqui equivale ao Banco Central do Brasil? Será? Nossa, e é bonito, né, Denner? Realmente. E ali do lado tem um outro que não é tão imponente, né, quanto esse. Mas também é legal porque é muito antigo. E ele fica do lado da Catedral também, que é muito antigo. E também do lado da Casa Rosada. E aqui a praça tá cheia, muito movimento. E hoje até que tá tranquilo porque, olha, o céu tá azulzinho, tá bem bonito. Ainda bem que o sol apareceu e o dia tá bonitão, apesar de tá frio. Muito frio. Toda hora eu fico colocando aqui a toquinha e tampando os ouvidos. É um frio, até tranquilo, até bateu o vento. Quando bate o vento fica congelado, né? É. Minha orelha também, eu tô protegendo toda hora aqui. E pelo que a gente tá percebendo, mesmo sendo a região aqui, né, central, não é perigoso. Sim. É, a gente não viu nada, assim, que a gente poderia se desconfiar, né? Tá tranquilo e a gente tá conseguindo andar com a câmera na mão, o celular. As pessoas aqui andam com o celular na mão, assim, não é boa também. Eu acho que falaram pra gente quando a gente chegou, o pessoal ali do trânsito aqui, aqui não tinha assalto, não tinha roubo, assim. É, porque era muito raro quando... se é que acontecia. É, eu já ouvi falar de furtos, né, alguma coisa assim. Então, tipo, por exemplo, tô com um pochete que eu comprei até lá em Arraial. Então, eu sempre carrego tudo aqui na frente, celular também, sempre pertinho de mim, né, pra não acontecer nenhum furto aí sem eu perceber. Vim buscar aqui uma casquinha de doce de leite no McDonald's e com recheio aqui também com doce de leite, porque eu lembro que a outra vez eu peguei isso aqui e eu amei. E aí fiquei me perguntando, o que que não tem no Brasil? E não tem, então eu vou tomar aqui. A gente vai ter uma overdose de doce de leite aqui. Tudo doce de leite. Tudo doce de leite. Eu quero doce de leite toda hora. Café da manhã, sobremesa, sorvete. Nossa, é muito bom. Até no frio, né, porque tá frio. E eu tô tomando sorvete. Depois eu mostro como que tá aqui dentro, que é lotado de doce de leite. Chegou na parte que você queria, né, Elisa? A melhor. Nossa, é bastante, olha. E ele tá quentinho, né? Tá bem quentinho. Eu, particularmente, gosto mais geladinho. Mas assim, tá muito bom também. Quer um pouquinho? Eu quero. E aí, gostou? Ele é mais forte do que o que a gente tá comprando aqui, né? Ele é até mais escuro. É mais escuro. É isso que eu fico doida aqui. Em qualquer lugar você acha um doce de leite barato e bom, né, amor? No mercado, tipo uma casquinha, que foi R$3,00, R$3,50. E é muito boa. Acabei de comprar um gorro ali, aqui nessa loja, e paga por Pia. Você tá fixo aqui, cara. Então é transferência direta. Nem precisa passar por UF, nem nada, cara. Ele é fofinha. Ela é fofinha. Ela é muito boa. Ó, coloca aí. E tem pro tamanho na minha cabeça. Tem. Não, e tava tocando música brasileira ali dentro também. Eu tô te fazendo uma hora brasileira, tá nem sabendo. É. Ó, tá meio bagunçadinho aqui. Esse. Esse. Tá mais ou menos. Assim. Quentinha. Quentinha? Gostou? Muito bom. Ficou bom. Tá começando uma apresentação aqui na rua mesmo, né? Apresentação de rua. Acabaram de chegar. Os gaúchos dançando. Sabe o que é gaúcho também, né? Porque é do grande sul. Gaúcho também é argentino. Que é. Olha lá as roupas. Olha lá as roupas. Olha lá as roupas. Olha lá as roupas. Jantar, aí tem toda uma apresentação, nossa, aí é muito bonito, né? É muito bonito mesmo. Aí hoje viemos numa casa bem conhecida aqui, né? Uma das melhores, acredito que é a melhor. E a gente veio com uma agência também, a mesma do Transfer, né amor? Isso mesmo. Eles organizaram e a gente tá animado aí pra assistir, vamos ver como é. E a casa chama Tango Portenho, nossa, cara, parece que é uma das maiores aqui mesmo. E fica bem na esquina aqui do Obelisco, é muito bem localizado. Sem erro, é tudo iluminado aqui. E é grandona, né, parece, a gente não entrou ainda. Vamos conhecer, mas estou ansiosa pra conhecer e tem um jantar, então eu tô ansiosa pra conhecer a comida também. Porque eu tô com fome. E você está muito elegante, viu, cara? Obrigada. Tá de parabéns. Deixa eu mostrar o Denner? Não, porque ele tá muito chique. Ó, ele tá com roupa nova até. Olha ele, a camiseta, vira aí amor. Ó, que chique, ele tá se achando. É só elogiar esse homem, que ele já fica. Parecendo francês, não tá? Tá, tá massa. Ficou legal, Catouca. Catouca é nova, camiseta é nova, tudo é novo. Isso mesmo, menos eu que sou velho. Ele é velho, mas roupas são novas. Já estamos aqui juntos. E aí? Não vamos assistir esse show sozinhos. E é a primeira vez de vocês, né? Exato, primeiro tango, viu? Com altas expectativas. Segundo eles falaram, né? Que vocês já foram. Sim. E o Sanko era muito bom. É, tomara que vocês gostem. Eles vão dançar, eles prometeram que vão dançar. Não, eu gosto de dançar. Nossa, parece um teatro. É um teatro. É um teatro. É um teatro. É um teatro, cara. É gigante. E nós temos uma mesa. Onde será? Ele tá levando perto do palco. Que chique. Olha isso. Já chegamos aqui na mesa. Estamos com nossos copos servidos. Sim. Chegamos aqui. A mulher já foi enchendo. Nossa taça. Perguntando qual vinho a gente queria. E o rapaz já veio aqui também explicar como que funciona. E já deu algumas dicas. E eu acho que nós vamos seguir as dicas dele, né? Com certeza. Ele sabe, né? Então. Exatamente. Ele sabe muito mais do que a gente. Então já vamos seguir aqui. Já estamos olhando certinho. E vem até uns pãezinhos aqui, ó amor. Vem uns pãezinhos. Tem uma água. E falou que a bebida também é liberada a noite toda, né? E aí você vai beber a noite. É liberado mesmo. Pois é. Aí você pode tomar. E nós estamos bem localizados aqui, né? Sim. Em frente ao palco. Olha, o palco está bem aqui. Em frente. Aí o show vai ser chique. E já tem duas empanadas que são as entradas. O Denner já está comendo. Já está comendo não? Pode comer. Deixa eu ver do que que é. De carne. Uma delícia. De carne. Eita, o foco. Olha. E a massa? Muito boa. E ela está maquiada para foto. Está até invernizada. Está brilhando. Colocando alguma coisa aí em cima. É ovo, né? É, ovo. Nossa, está crocante. Olha isso aqui. A Quilmes é muito conhecida aqui, né? É a principal, eu acho, da Argentina, né? Todo mundo conhece aqui o Messina. Ela é argentina, sabe? Ela é argentina. E ela é muito boa. Tanto que ela patrocina os dois maiores estímulos da Argentina, sabe? Então, é para não ter erro. Já está chegando aqui a nossa comida. Eita, olha o tamanho dessa carne. Gente, que andam. É um bifão de chorizo mesmo. E mesmo agarramada. Só que já é o terceiro bifo de chorizo. Nossa, você está cortando tão fácil. Olha aqui, eu cortei um pedaço. O ponto está ótimo. Não está tão frio. A Elisa gosta mais desses mais passadinhos assim. E para mim está ótimo também. Experimenta aí para ver o ponto. Está muito macio, cara. Gostoso. Deixa eu experimentar essa carne. Olha. Eu peguei com bastante gordura. Olha. Vou virar ele aqui. Olha isso. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Essa gordurinha está maravilhosa. Nossa, muito bom. Aham. Olha, esse molho que está aí do lado, está vendo? Ele é picante. É bem gostosinho. Aí coloca assim na carne, né? Isso. Cuidado. Eita, deve ser muito picante. Não é não. Vou experimentar aqui mais a carne. Está no ponto ótimo, do jeito que eu mostro. Não é muito picante. É saboroso. Bem gostoso. E a carne aqui na Argentina sempre é muito bem conhecida, é famosa, né? Sim. E a gente já comeu em vários lugares e aqui a gente gostou. Eu gostei muito, cara. Até agora, gostamos bastante. Eu acho, não sei, mas talvez seja melhor aí até que eu preparo pelo menos do que o Brasil. Tem que ter cuidado com essas comparações aí, de chegar lá. Eu gosto, não. Eu gosto da carne do Brasil, até porque nós somos de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Lá no MS a gente come muito churrasco, a carne é maravilhosa, o churrasco é maravilhoso. Mas aqui o corte é diferente. É, eu nunca conheço corte chouriço no Brasil. Eu nunca aprovei, pelo menos. Então é totalmente diferente do que a gente está acostumado. Então, sem comparar muito, é muito gostoso. Aprovado. Um, 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 um O que é isso? 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 O que é isso?